Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eduardo aqui do Family Movie E como vocês já sabem, a gente costuma sempre fazer comentários sobre os filmes que estão no cinema A gente mostra pra vocês os seriados do Netflix, os melhores seriados, filmes que estão no Netflix E hoje eu estou aqui sozinho, sem a Vanessa, minha parceira Que hoje eu vou falar sobre o filme chamado Pird Box, da Sandra Bullock Se vocês já ouviram falar, já viram esse filme, eu vou comentar aqui mais ou menos sobre como é o decorrer do filme Vou contar aqui um pouco mais ou menos como acontece o filme Caso você ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, clicando aqui no ícone que fica aqui embaixo Também tem aqui embaixo o sininho, pra você clicar nele, pra você sempre estar recebendo essas notificações dos nossos novos vídeos Que você vai estar sempre recebendo se os filmes que estão no cinema são bons, se não são bons Deixa aqui no comentário também, caso você já tenha visto também o que você achou sobre os filmes No começo do filme aparece a Sandra Bullock correndo de olhos vendados com dois meninos, duas crianças com ela E eu não entendi nada do filme Depois no decorrer do filme aparece meio que ela pintando um quadro como se fosse a última ceia de Jesus Cristo Como se fosse os doze apóstolos e tal Meio que estranho o filme, eu não entendi nada Você é burro cara, que loucura Como você é burro Depois ela acaba indo pro hospital, porque como ela tava grávida, ela acaba indo pro hospital pra fazer uma rotina, não sei se ela tava grávida ainda nessa parte do filme Ela acaba indo pra fazer um check up, alguma coisa assim E quando ela volta, ela acaba vendo uma mulher batendo com a cabeça no vidro E continuei também sem entender nada do filme Depois quando ela vê isso, ela sai do hospital com uma amiga dela E conforme ela vai passando com o carro, aí que começa o desenrolar da história Que é esse Bird Box Que no caso as pessoas começam a ver essa coisa por aí e acabam se suicidando E se matando de uma forma totalmente inusitada E aí uma mulher acaba salvando ela Uma dessas partes que ela acaba caindo no chão, tropeçando E aí uma mulher salva ela Só que essa mulher que salva ela Acaba vendo essa coisa E depois acaba se matando E ela acaba ficando presa junto com uma galera dentro de uma casa Ao qual um desses caras que tá dentro da casa É o marido da mulher que salvou ela que morreu Aí depois do nada aparece de novo ela num barco Descendo lá a corredeira lá Aí depois que passa essa parte da corredeira Volta a cena pra dentro de casa Tem um lado desenrolar E tem um rapaz lá Que sabe um pouco de tecnologia Instalou câmeras pela casa Pra questão de segurança e tal E ele deu a ideia de que ele ficaria na parte do CFTV Pra monitorar essa coisa O que seria essa coisa Que ninguém consegue enxergar e todo mundo acaba se suicidando E aí ele tem essa ideia de ficar lá E depois ele fica lá Se amarra tudo preso e fica de frente Pra câmera E mesmo ele estando preso Aquela coisa vem Mesmo ele indiretamente Ele acaba vendo pelas câmeras E ele acaba se suicidando Ele se debate Se debate e acaba batendo com a cabeça Numa parte, numa pedra Alguma coisa assim Que fica do lado direito dele E ele acaba morrendo E depois no decorrer um pouco do filme e tal Aparece também uma mulher desesperada Batendo na porta Pedindo pra abrir Pedindo pra abrir E quando eles abrem É uma mulher grávida Aí depois vai desenrolando a história Vai contando Até que novamente aparece uma outra pessoa Batendo na porta E essa pessoa acaba entrando na casa E eles começam a verificar Se o cara tava possuído Se não sei o que E tranquilo Viu que ele tava normal Nada demais Aí foi desenrolando um pouco da história de novo Depois No decorrer da história Descobriram que aquele cara Ele tava possuído Só que aí ele já tinha matado Quase todo mundo Que tava dentro da casa Ficando somente a Sandra Bullock Um rapaz lá E as duas crianças Que eram recém-nascidas Lembra do começo da história As duas crianças com ela no barco E aí ele acabou matando todo mundo Ficando somente essas pessoas Depois o cara vai E acaba matando ele também O malucão lá Que realmente ele tava possuído Por essa coisa, né? Como ele deveria ser louco E deu pra entender Que no decorrer da história Pessoas que eram loucas E pessoas que eram cegas Elas não conseguiam ver essa coisa, né? Aí depois vai desenrolando a história Bababá Eles saem da casa E acabam indo pra outro lugar E esse cara Que tava com ela Na casa Que sobrou com ela Acabou se apaixonando por ela E eles acabaram ficando No filme E depois Aconteceu alguma coisa Que eles escutaram A voz de um cara no rádio E tiveram que sair daquela casa Pra ir pra outro lugar Pra tentar se safar daquilo Daquela coisa E depois Vieram os loucos Atrás deles Lá numa casa Com arma e tal E ele tentou Ele saiu Com as vendas Nos olhos Tentou matar ele Mas não conseguiu Aí foi aí Que ele tirou A venda Tinha dado acho que A volta pela casa Tomou um tiro Também Se eu não me engano E voltou Quando ele voltou Já tava sem a venda E baliou as pessoas Depois ele acabou A munição dele Com um deles Ele pegou a revolta Apontou pro cara Só que quando ele apontou Essa pro cara Veio essa tal coisa Aí ele ficou possuído Só que nessa Que ele ficou possuído Ele conseguiu ainda Dar o tiro Pra matar O cara Que iria matar Depois A Sandra Bullock E as outras Duas crianças Dar o tiro E depois ele vai E se mata Porque ele estava Possuído Pela essa tal coisa Aí como Ele Naquela casa Tinha ouvido Aquela ligação Do cara falando Que tinha um local seguro E tal Babá Ela resolveu Descer com as crianças Com as duas crianças O Rio E eles acabaram Se salvando Mesmo passando Corredeiras Desafios Pessoas Um cara Tenta Fazer com que ela Tire a venda Dos olhos Do olho E Acabou que ela Não tirou E matou o cara Puxou uma faca Lá de dentro Do barquinho Que ela estava Deu umas facadas Lá no cara Com um machado Desse tamanho E matou o cara Aí Foi Desceram Ladeira Abaixo Lá O rio E acabaram Chegando Num local Mesmo assim Eles se perderam Aconteceu um desenrolar Lá da história Também Se perderam Depois se acharam E foram Para essa casa Que o cara Tinha ligado Para ela Passar Pelo rádio E tal Aí quando Eles chegaram Lá Que aí Que eles viram Que era Uma escola De cegos Foi aí Que ela Ficou lá E ficou Muito bem E no final Do filme Acabou ali Agora O meu ponto de vista Com relação a isso A esse Beardbox Nada mais é Do que são Pessoas Que Que tem Depressão Fala Subentendido Fica falando Sobre pessoas Que tem Depressão Síndrome do pânico Pessoas Pessoas Que acabam Se matando Por coisas Que Pessoas Que estão Externo Não sabe O que Elas Estão Vendo E a Pessoa Acha Que é Besteira Esse Negócio E tal Mas Realmente Não é Depressão Uma doença Muito Sério Como No Birdbox Mesmo Fala Meio que Subentendido Essa parte Que muita gente Acaba Se matando Sem saber O que Que é Bom Essa foi A minha Crítica Sobre o Birdbox O filme Da Sandra Bullock Espero Que vocês Tenham Gostado E Até o Próximo Vídeo Galera